Ela venceu o índice de 400 metros livre para o Mundial e recuperou o recorde brasileiro que havia perdido quando foi suspensa por doping em março. A nadadora da Unizanta não está garantida no Mundial Fukuoka em julho, porque a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos restringiu o número vagas na competição para 12 nas provas individuais. Para determinar os rankings, os tempos do Troféu Brasil são sobrepostos ao ranking mundial de 2022. Os nadadores que obtiverem as melhores classificações vão para o Mundial, mas Gabi sai do primeiro dia como a primeira da fila a ser convocada. Ela estabeleceu um novo recorde com 4 minutos e 6 segundos e 25, e fez uma marca que valeria a 12ª colocação no ranking. Maria Fernanda Costa, de 20 anos, também fez um índice 4 minutos e 6 segundos e 85. Seu tempo seria o 14º do ranking, e também supera o antigo recorde de Gabi, que era de 4 minutos e 8 segundos e 91. No masculino, Guilherme Costa, o cachorrão, venceu com o índice novo recorde do campeonato 3 minutos e 47 segundos e 31. A marca seria a 17ª no ranking de 2022. Ele foi medalhista de bronze na Copa do Mundo do ano passado. A CBDA também definiu que os revezamentos só se classificarão para os Mundiais se a soma dos tempos das convocações for melhor que o quinto lugar dos últimos Mundiais. Após um dia de seletivas, é muito improvável que a classificação dos 4 por 100 metros, tanto masculino quanto feminino. Entre as mulheres, tanto os 100 metros peito quanto os 100 metros borboleta tiveram resultados ruins das campeãs. Lennifer Conceição ficou quase um segundo abaixo de seu recorde brasileiro e Giovanna Diamante nadou um segundo e meio acima de sua melhor marca da carreira, conquistada no ano passado. Já o 4 por 100 metros meda e feminino só se classifica com notas extraordinárias nos 100 metros livre e 100 metros costas. Na categoria masculina, Kaique Mota venceu os 100 metros borboleta nadando 0s01 abaixo do índice, fazendo 51 segundos e 95. Como ficaria apenas em 25º no ranking, há grandes chances de não se classificar para o Mundial. A chance ficaria por conta do revezamento, mas é aí que entra o problema dos 100 metros respeito. João Luiz Gomes Jr. venceu com 1 minuto e 0 segundo e 85, quase 2 segundos acima do recorde brasileiro. Índices e classificação após o primeiro dia Gabi Roncato 12º Maria Fernanda Costa 14º Guilherme Costa 17º Kaique Mota 25º Olímpwe o primeiro dia Gabi Malos. Saturn этой na terceira na terceira na categoria j não tire, família trivia americana Jan! Tchau.